Essa questão da privatização, Gabi, acho que a principal questão é que esse debate foi idiotizado, né? É um debate que ele foi idiotizado completamente. Então você vai ter, de um lado, uma força política falando que é contra tudo que é tipo de privatização, sendo que é mentira, que é uma força política que já privatizou, inclusive, e do outro, uma força política vendendo o peixe de que tem de privatizar tudo mesmo. E com histórias mirabolantes, por exemplo, Correios. Onde que tem Correio Privatizado no mundo? Não tem, cara. Só tem uma experiência que é em Portugal. Portugal é desse tamanho. Aí esse povo fala para o pessoal que quer ser liberal, que está aprendendo. Ah, não, mas nos Estados Unidos é privatizado. Não é, não é. Tem o Correio lá que é do serviço deles. Em todo lugar do mundo tem. Vieram me falar outro dia da experiência do Japão. Então, a do Japão, o governo é o principal acionista. Vem com coisa que não existe. Por exemplo, privatizar a Petrobras. Entre as dez maiores petroleiras de capital aberto do mercado mundial, não tem nenhuma que seja privatizada. As que são privatizadas nos Estados Unidos, são empresas que têm condições especiais de operação. Por exemplo, se uma petroleira privada norte-americana tiver um embaraço num país estrangeiro, o exército norte-americano pode ser mobilizado para proteger, porque o petróleo é um ativo que é central para o funcionamento de toda a economia dos Estados Unidos. Então, assim, é uma pena que esse debate seja idiotizado e que as PPI sejam enfiadas no meio desse sarapatel de coruja de gente louca gritando, porque existem avanços que precisam de investimentos privados, como, por exemplo, o saneamento. Que vai se falar, ah, não, mas o saneamento tem que ser só público, e isso e aquilo, e falam do modelo da Argentina, do Chile. Existem N modelos. A questão é que o modelo que tem até hoje não está avançando, e as pessoas precisam de água e esgoto. Então, assim, esse debate foi capturado pela polarização, foi idiotizado, e eu espero que a idiotização seja só para capturar, assim, esse debate público mais acalorado, e que as ações reais de governo sejam feitas com vistas ao futuro do Brasil. É importante você trazer essa observação, Madá, porque muito da crítica em relação aos Correios diz respeito sobre as cidades que são atendidas somente pelos Correios no serviço de envio de encomendas, né? Então, a gente tem 40% das cidades brasileiras, normalmente cidades menores, cidades pequenas, que sofreriam, que seriam mais impactadas, vamos dizer assim, por uma eventual privatização, né? Esse é o cenário, mas agora... Mas isso também é superficial, Gabi. Por quê? Isso muda. Hoje, os serviços privados não têm esse interesse, não têm essa demanda. Um dia pode ser que tenham. A questão não é isso. A questão é que, se acontece uma calamidade no Brasil, se a gente tem um furacão, se a gente tem, sei lá, um terremoto, é por isso que tem os serviços públicos em todos os países. Porque quando não houver interesse financeiro em atender a entrega de carta e encomenda, há um interesse da cidadania, há um interesse do Estado. É por isso que os serviços públicos existem. E, assim, hoje não há essa demanda lá dessas cidades. Então, o serviço público está lá cobrindo. Amanhã vai ser outra coisa. Não é um modelo que funciona só com o público, como no Brasil já não é. Tanto que o Correio não tem monopólio de entrega de encomenda. Ele tem monopólio de entrega só de carta. Então, assim, é um debate que precisa ser feito. Qual é o tamanho do Correio que a gente precisa ter? Qual é o gasto que a gente vai ter para atender emergencialmente quando for necessário e não houver interesse no capital privado? É esse o debate que precisa ser feito. E é feito um debate superficial, imediatista, para capturar, vamos dizer, politicamente, para fazer marketing, para ficar privatização e não privatização, essa moralização de querem tirar encomenda dos coitadinhos. Não é esse o debate. E, assim, dentro dos governos mesmo, o debate que é feito pelos técnicos é o debate sério, não é esse que a gente está vendo. E não passou, né? O debate, a proposta do governo Bolsonaro era fazer um leilão no ano passado, acabou não passando, e agora a gente tem aí essa medida. Imagino que nos próximos dias, por conta dessa medida que foi anunciada no Diário Oficial, a gente vai ter uma discussão, a gente espera que a gente tenha uma discussão mais aprofundada sobre esse assunto.